A CIDADE NO BRASIL Passem o inferno a eles, porém! Passem rumos! Estou em polímpicos! Ei, seus indenotas! Vocês estão esperando o quê? Matem todos! Eu faço exigir em programas! Faça alguma coisa para eles, todos os meus palandros, você quer! Que palandras são essas? Ei, petroliando, o que faremos com eles? Traga ele na pena! Esse fraco... É o calor de vocês? É! É ou não é? Vocês querem sangue? Querem ou não querem? Querem ou não querem? Querem o seu sangue? Vamos ver! Passem aí! Vou ter cuide do seu destino! Eu terei que enfrentar o meu destino, velho! Vai ser agora! E o meu destino quem faz... Sou eu! Saxon! Ouvem a vida de meu filho! Que lutem comigo! Nunca! Dei pra que! Não, não, meu! Vou matá-lo! Solta! Ai meu filho que merece! Melhor coragem é vencer no seu trono, Rodrigo! Filma! Nunca vive seu filho! Achas que eu tenho medo? Teve medo a vida inteira! Quem nasce para ser rei? Não temer nada! Não! É o que veremos! Arthur! Arthur! A espada! Pulezeze! A superseculdade! Volta! Vê não se não é, Jericard! Vão sanguinário chefe dos saxões! Fica que é filho de ser humano! Amor das ruas, nem procura, Jericard! Hoje, você me encontrou! Me pedraça mais de Arthur! Por isso não me enrede, Brandon! Lembra se diz! Vida! Defunda, moleque! Levada! Vida! 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 Ei! 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 Eu não sou a minha pôrça! Vocês, fiquem quietos, senão eu vou vir no lugar dela. Fiquem quietos. Vamos, Arthur. Em frente. Não! Você pensa em fazer, Cavaleiro? Essa batalha, você quer vencer? É claro que eu vou vencer. Eu mato ele. Nunca me enfrente, Cavaleiro. Isso pode me mostrar a vida. Eu já falei. Eu mato ele. Quem vai você? Ah! Você fica quietos. Vem. E vocês? Eu mato ele. Eu mato ele. Fiquem quietos vocês. Vamos, Arthur. Muita! Se a puta saca. Você simplesmente morre. Eu mato ele. Ah! Que eu vou ter feito com ele. É por mim que mereceu. Não! Não! Não, não. Não, não! Não! Sabe? Não. Esse. Esse é o fim de que ele osa me desafiar. Eu lhes pergunto Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você é menininha Você tem muita coragem Quando é uma língua Segure Se não é culpa E se não tiver Que é Você chupar na marinha É o que é o suficiente É o que é o seu corpo Vem com o Morda Seus aliados também Quem ainda queres? Glória Eu quero Glória Cavaleta Ouço esses todos Sussurrarem o seu nome Pelos quatro cantos Desta era Como se fosse o rei Eu não vejo nada Nada Realmente em carne Em sangue Olha isso aqui Cavaleta Todo o sangue derramado Cada vida que tirei nos meus A esse momento Então olhe bem Para os meus olhos E comece a rezar Seria uma das últimas coisas Que você verá Porque eu é tudo Sou o rei Hoje não passa Calma! 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 Silenciado, perante a multidão, você é uma fraqueza! O vencedor é tudo! Isso não significa fraqueza, amor! Ensino que você não tem, nobreza! Eu não vi atrás de nobreza! Espectros! Mágenes, tensos com sacção, nada mais vale por ti que a bandeira pegou! LINDOS! O que é 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 a bandeira! A minha mão, moleque, arrependa-se! Arrependa-se forte! O que é que é que é que é a bandeira? O que é 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 a bandeira? Arrependa-se forte! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A espada, como o reino de Câmela, seu coração era puro paraíso, meus discípulos o levarão à ponte das espadas. A espada, como o reino de Câmela, seu coração era puro paraíso, meus discípulos o levarão a espada, como o reino de Câmela, seu coração era puro paraíso, meus discípulos o levarão a espada. Artur, Artur, eu sei tudo no seu pensamento, Artur, eu sabia que o pensamento de todos aqui, desde o princípio, então por que, Merlin? Por que tanto sangue derramado? Ele era o meu irmão, Merlin. A espada, Artur, ela pretende ser um cedo de coração moro, todos os cavaleiros queriam a escada, competiram, lutaram, todos morreram por ela, a sua vitória, Artur, não diz que você a terá, pois a força me usaste, para estocar morda, não será mesmo a paraíba punhada? E de tirar a espada da pedra, se conseguir, se tornarás um grande rei, assim como foi o Odor Ben Dragon, o seu pai. Tire, Artur, do nome de câmera, se espalharam como um raio por este mundo, moro dos mundos também. Mostre só uma vez, Artur, pois o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Espada pelos deuses e velada por um mago, Empunhada por um mortal Este é o início de sua saga Meia-dor e da lenda da espada Escoleto E a torcida mais animada foi do Cavaleiro Jornamos em 8, 9, 10 Em Arthur, em sua nova jornada Mas esta é uma outra história Dia, voltarei para contar Real, real Que isso?